Você já se perguntou por que as aves fazem isso? Esse é um comportamento social chamado catação. Ele é bem comum no grupo das araras e dos papagaios. Afinal, essas aves formam casais monogâmicos. Quando formam um par, ele permanece juntinho por toda a vida. E a catação ajuda no hábito de namorar firme. Quanto mais tempo uma ave passa catando o parceiro, mais chances do namoro durar várias temporadas reprodutivas. Romântico, né? Assim como nós, as aves também cuidam de quem amam. Somos muito mais parecidos com os animais do que pensamos. Envie esse vídeo para alguém que sempre cuida de você.